Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve. Amantes dos jogos de simulação, dos bons jogos, sou o Marcos Drummond, e estamos aqui mais uma vez no mapa MTS, dessa vez andando com nosso Invictus, campeone Invictus DD, da AltecMod, Carro da Comil, carro belíssimo, com a pintura da SG Skins, Bondigio Unique, a Speak English Just a Minute, e vamos fazer uma viagem no mapa MTS, é o mapa mexicano para Euro Truck, beleza galera? Vamos lá então, vamos começar. Aí nós vamos conversando a respeito do que a gente está usando aqui durante o jogo. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Visio, and I'm driving a Campeone Invictus, this is a Comil drive, a Comil bus, a Brazilian bus, and this mode was made by AltecMod, and we are using a Gondijo Skin, another Brazilian company, right? And we are using a Mexico, a Mexican map, this is a Mexico Truck Simulator, for ETS2, right? And we are using a Turkey, like overlay and telemetry, right? I'm not a ambassador, okay? I'm just a Turkey friend, a Turkey fan, I try to share this amazing program with you guys, okay? I speak English, Portuguese, I'm coming back. Então é isso povo, estamos usando aqui, essa belíssima pintura da SG Pune Nunes 15, nós vamos usar ela um pouquinho, eu estava com essa vontade, olha o vento, eu estava com essa vontade de usar ela há um tempão, e aí, né, ela pintou na minha mão há um tempo já, só que agora que eu pude usar ela, então eu vou fazer uns videozinhos com ela aqui por enquanto, depois nós vamos mostrar uma versão dela suja, que é o que vem no pacote da SG, tá? SG Pune Nunes 15 que voltou a funcionar, voltaram a trabalhar, perdão, cadastre seu e-mail lá no site deles, tem uma promoção boa lá, compra dois, ganha dois, só por e-mail que você recebe essas coisas, viu? Nós não somos parceiros nem nada, apenas cederam algumas skins até então para o canal, e a gente prazerosamente exibe aqui, trabalho bem feito é com a gente mesmo para mostrar, né? Essa é a melhor combinação que tem em briscar. Essa pintura, pra mim não tem pintura mais bonita do que essa, não tem. E a SG Pune Nunes 15, eu lembro quando eles me mandaram para esse carro, eles falaram, Marcos, nós vamos te mandar para esse carro, porque é nesse carro que ela é usada. Então assim, tá o mais possível real aqui, cara. É no Invictus DD, Campione, da Comil, que a empresa com digio de transportes usa ela, né? E aí 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 Você pode olhar o mapa, mapamts.com.mx, e ter uma olhada mais perto. Esse bus você pode encontrar no alttechmode.com, mas eu vou compartilhar com você todos esses links. E, claro, esse bus e esse rescan, certo? E sobre o truque, certo? Eu estou usando a Passengers Mode, MTS Exclusive Passengers Modes, made for this map, right? Because of this, I'm not using a public transport, ok? A gente está usando o Mode Exclusivo de Passengers para esse mapa, tá? Por causa disso que a gente não está usando o transporte público do truque, tá? Ah, so much noise, muito barulho! Oh, my God! So quiet! Que silencio, hein? Que silencio! Ah, uma importância, uma coisa importante. Esse mapa, os mapas da SCS, eles têm uma escala de 1 para 19. Então, um quilômetro equivale a 190 quilômetros, tá? O mapa da MTS, um quilômetro equivale a 10 quilômetros, tá bom? A escala dos SCS é 1 para 19 e aqui é 1 para 10. Então, aqui a gente tem, pela mesma quilômetros, uma distância muito maior, quase o duplo, tá? Ah, I'm talking about this map scale. Ah, SCS map, usando 1 quilômetro por 19 quilômetros. E esse mapa, 1 quilômetro por 10 quilômetros. Então, a mesma distância, é quase a double. Double time, tá? I want to see camera 8. Quero ver a camera 8. Ajusta, estou ficando com calma, gente! Então, agora eu revocai. Doei umitution de, por cento que eu estou fazendo. Quando eu fiz昏 em Chipmeldschaft, então, eu blei uma designação. Nesse minuto. Olá, eu me vou ouvir uma das coisas pra ver disso. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha esse som, cara. Olha esse som. Olha esse som. Olha esse som. Olha esse som. O que é o que é o que é o que é? Eu sou um afortunado por ter Modshop e AltecMod como parceiros, porque o trabalho dos dois... Teve um anjo que me recomendou procurá-los e graças a Deus... Tentei três Moders de ônibus e dois me responderam... Pelo jeito eu procurei a Modshop no dia certo, na hora certa... E a Altec veio bem mineirinho, me passou um... Aí eu fiz o trabalho... Acabei ali... Aí me deu outro... Eu nem cheguei a fazer tanto que eu estou fazendo agora, os vídeos de verdade com esse carro... Mostrando... A gente fez aqueles vídeos apenas com as pinturas que a... Naquela época na verdade eu nem tinha esse carro... Então a gente... Fez... E acho que ele viu, gostou... Tendeu a confiar, viu o canal aumentando... Graças a vocês o número de inscritos... Sem vocês isso aqui não é nada... Sem vocês eu não consigo pegar conteúdo... Sem vocês eu não consigo fazer nada... Vocês são a parte mais importante do canal... Vocês e o conteúdo... Sem essas duas coisas não existem... Não existe um canal... É errado é quem acha isso... Não é verdade... Nem mostra meu rosto... A voz pouco importa... O que importa é o conteúdo... Sempre falo isso para vocês... Quem entra... Como membro lá nos cinco reais... É... Tem acesso... Ao discord do canal... E lá eu mostro... Eu compartilho todas as minhas fontes de informação... Então... Vocês não precisam ficar... Assistindo vídeos... De fofoca... De conversa fiada... Se pintar alguma dúvida... Ah... Vi tal coisa é verdade... Eu já respondo... Tá... Tirar dúvidas... Você tira Marcos... Se tiver vídeo... Não... Não... Porque... É... Eu prefiro que vocês... É... Agitem... Os comentários... O vídeo... Para... Atrair... Atrair mais pessoas... E não tem essa de... Ah... Pagou... Vai responder mais rápido... Nada... Vai... Vou responder do mesmo jeito... Que eu responderia antes... Não tem essa de pagar... Para... Para falar nome... Pagar... Para responder... Isso não existe... Não sou melhor do que ninguém... É... 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 Que... É... A... É... Em... Olha o som disso, cara. Olha, assim, não tem pintura feia para esse carro. Mas o cara que fez essa pintura da Gondillo, meu Deus do céu, esse cara também é um prêmio. Que pintura linda, cara. A ESG reproduziu ela de uma forma linda demais. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Olha isso. Esse cara parou ali. Tchau. 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 O que você está fazendo? Menos de 50 Estamos chegando O que você está fazendo? 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 40 km O que você está fazendo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vídeo. Até mais!